Ei, Yasmin Turbininha, e Lua Lima Essa é mais uma pedrada do MC Ryan Desse jeitinho, ó Eu não espero o baile acabar pra te comer, menina Te como todo dia, só putaria Eu não espero o baile acabar pra te comer, menina Te como todo dia, só putaria É bora gostosinho, vai até o chão Que isso, bebê? Ai, tá gostosão Senta na minha pica e fica com tesão Eu te boto de quatro, eu te boto de lado Senta de ladinho, vai devagarinho Que tá gostosinho Se eu te chamo na segunda, é só pra te tacar pica Na quinta é a Camila, e na sexta é a Letícia Só putaria, vai Eu não espero o baile acabar pra te comer, menina Te como todo dia, só putaria Eu não espero o baile acabar pra te comer, menina Te como todo dia, só putaria Ai, é bora gostosinho, vai até o chão Que isso, bebê? Ai, tá gostosão Senta na minha pica e fica com tesão Eu te boto de quatro, eu te boto de lado Senta de ladinho, vai devagarinho Que tá gostosinho Se eu te chamo na segunda, é só pra te dar capica Na quinta é a Camila, e na sexta é a Letícia Só putaria, vai Eu não espero o baile acabar pra te comer, menina Te como todo dia, só putaria Eu não espero o baile acabar pra te comer, menina Te como todo dia, só putaria Ai, é bora gostosinho Ai, é bora gostosinho, vai até o chão Que isso, bebê? Ai, tá gostosão Senta na minha pica e fica com tesão Eu te boto de quatro, eu te boto de lado Senta de ladinho, vai devagarinho Que tá gostosinho Se eu te chamo na segunda, é só pra te dar capica Na quinta é a Camila, e na sexta é a Letícia Só putaria, vai Papu, papu Papu, papu Papu, papu Papu, papu Papu, papu Papu